Música Não sei calcular, não sei quito elétrica B, 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 não posso errar, quem vê pode rir, é fácil decorar Agora só me falta pensar, o condutor é homem com a definição E quando o R não depende do Venão Se colocarmos em série, a corrente é a mesma e a ponta a gente se divide Ou em paralelo, a corrente se divide e a ponta a gente é a mesma Já sei calcular no circuito elétrico É porque não posso errar Me pode rir, é fácil decorar Agora só me falta pensar O condutor é horrível a definição É quando o R não depende do V não Colocar-nos em série Corrente é a mesma E a voltagem se divide Ou em paralelo A corrente se divide E a voltagem é Estou aprendendo como eu Estou aprendendo como se quer Estou aprendendo como eu Estou aprendendo como se quer Estou aprendendo como se quer Estou aprendendo como Deus quiser Estou aprendendo como eu Estou aprendendo como se quer 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 Estou aprendendo como se quer